Podes começar um Broadcast, por favor, para eu ver o que é que tu andas a fazer? Pô, tu estás... Me dá um suco a vossa dos dois. Nem no jogo, nem na vida. Puxa! Deixa de sorris! Que f***! O Viggy, o Viggy a dizer as verdades. Deixa! Nem no jogo, nem na vida. Tá calado, pés de gato. Olha pra isso, Loading Assets, há tipo, 5 minutos. Bro, já estou no teu parque, há tipo, 30 minutos. Eu já mandei para Bingo. É, sabes que eu não mandaste para Bingo o Broadcast? Já mandei sim, larga um suco! What?! Oh meu Deus! Olha, e se eu acertasse já estes Quickscopes? E aí, a ganda falha! É, só falas dos que eu falho. Sim! Sim! 4 minutos, a minha comida está pronta. 7 minutos e o jogo está... Vai fazer o co... Jesus! Fizaste 69 minutos e tipo, 10 minutos. Fiz! Putz, vamos jogar finalmente, com um Bingo de... 1,5 segundos. Malta, vou ver os gaios antes de ver os gaios É a Carolina a tocar? Não É a Carolina? Não foi Se é o Bernalês Carolina toca piano Toca Vai, parece que alguém perde ao piano A mãe disse que sim Ei, eu não me mais vi, só esse carinho já está a dar O que é? O que é? E o João está a piano A mãe sabe, é a Carolina Eu ia dizer que quando vocês saírem cá, pelo que é esse Eu não sei o que é esse Não, não sei o que é esse É o nome novo Andrei Com a skin default da Season 3 Seja vivo para manter seu squad na luta Você tem que ter cuidado? 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 Você tem que ter cuidado para seu squad, Culturar? Ah, está Espera aí, eu preciso da minha capacidade Pronto, já vamos perder Ah, c**** Eu tenho que ter cuidado ai jesus ai cala estou com um botão de bloco ai tu vais com tudo vamos dar uma ideia ai matos ai jesus tanto tempo velho suco oh meu Deus isso já aconteceu há 25 minutos estamos a lembrar o jogo o primeiro jogo foi mesmo bonito moda faltavam 5 minutos continuam a faltar 5 minutos faltava 5 minutos está mesmo quase está mesmo quase 4 agora boa jogamos este jogo em 2 minutos e 1 minuto e 25 foi no aquecimento boa amigos sim senhora só faltam 3 gigas malta em 4 minutos 3 minutos depois é o copinho o copinho é que demora isso é que interessa é aquele Porto a ganhar alguém tudo o resto é puro mas o Porto perdeu antes por isso foi eles uma vitória e uma vitória uma derrota e muita 2 gigas malta 1 minuto 4 minuto e 2 minuto 5 minuto 2 minuto 4 minuto 4 minuto e 2 minuto tem uma vitória que vai ser lá Associação, com a missa Puxa Só precisas duas placas Isso já havia em qual? No Orzon 1? Ah não, é o Temporal Era o perk do Orzon 1 Como é que é? Não é? São dois tempos É assim, é assim Mas a minha pai é dois anos em meio Estar, tem que colocar o estilo O estilo Só tirar minha pai do Forn Claro, claro Só saltar E tirar Não tem nada Não tem nada Não tem nada Survive para re-deployar inimigos Muita para trazer-los mais rápido Marca, caça voz para sua squad Você vai em mim Matar, 30 segundos Eu acho que vocês vão beber antes de eu estar Eu acho que o Tati nem sequer vai estar aqui Mas o Tati já soltou O que? O Tati já soltou O Tati já soltou 7 6 5 4 3 1 Dunsville Agora é o Copping Não dá Dunsville Já, vamos parar Agora é que está lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estou com mais de ti Nunca nada A porta não estava a fazer render O 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 Ali O O O O O O O Eu tenho agora, não preciso mais Por que é que eles mudaram o símbolo do meu... Escoletes... Tipo, só para me terem o dar no meu meio Squall, Squall... Ah, eles mudaram aqui uma... Uma caminheta Uma caminheta Uma caminheta Uma caminheta? Também foi outra cena só para aumentarem o... Só para dizerem que fizeram alguma coisa na Season 3 Só para dizerem que fizeram alguma coisa na Season 3 Estou aí para ti, pois Engagei em mim, embaixo de mim Vou dar um chase Estou aí Estou aí Não mora aí, onde vai? O que? Awww O que? O que? O que? Tem um Quick Scope? WTF? Espera, ainda não vi Ah, let's go Que... Cheio! Ah, tu estás já a sols? Ya Aparentemente Mas avisa, te estás a ajuda, e é? Não, te ouviste O que é que é uma torre do EV? O que é que é? O que é que é? O que é que é? Os Dudes O grande balinha que foi ali, não diga Duas balinhas Dudes Desc voitais P lograr mesmo Eu tenho minuto Eu tenho minuto Eu tenho minuto Aliérites Os Dudes Opa 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 Eigenlegig Como é que eu tenho uma kill? Como é que eu tenho uma kill? Onde é que eu tenho uma kill? E pronto, mudaram a cor de loadout Oh meu Deus Oh meu, eu não acredito O resto está exatamente igual Era mesmo isto que o jogo precisava? Ah meu Deus Hostile counter UAV overhead Your squad mate is redeployed Rápido Contrats failed Hostile UAV in the system Hostile UAV in the system Hostile UAV in the area Ih, não dá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei Mano, mano, mano Friendly UAV on station F*** 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 Eu acho que as páginas não tem o UAV Já comprei aqui o ave, não tem Já não tem? Não é comprar, é na torre bro WTF? Oh! Estes acabam desta telepita Oh! O que é que são as 5 marcas vermelhos que estão sempre a aparecer? Estás a ver Diggy? Não vai aparecer nenhum Já quando o Mataido olha e puxa para trás Está aqui gente Em cima de nós Ah que lida não está muito fixe Estás vindo aqui O que? Nunca ordenou isso Agora a malta que tem o Tempered Não, às vezes estás tiridos E... Se calhar é o novo Hitmarker Deadshot Deadshot, Deadshot Andrei, tu não sabes Nem sei o que estou a falar Sim, mano É um Hitmarker diferente Tem 2 danos com 1 shot Mano Tremtex, out Tem 3 Destruir Oh meu... Mas, mas estávamos a chegar... Meu... eram três? Não, não. Era... estavam três gajos aqui, no mesmo sítio. Já... Capítulo de partida. Vou buscar a minha comida. E ainda vai no 39% E ainda vai no 40% Vamos lá. Use this time to practice. We will be deploying soon. We will be deploying soon. Watch the skies. Warm up is over. Stand by for deployment to the war zone. Are you ready? What's up? Go, go, go. We are at 45%. Oh, you are ready. I don't know. Five seconds to jump. Survive and your team can redeploy. Eliminate targets to bring them back faster. All right, soldier. I had 1000 damage with zero kills. Time to stay down. What? There are those guys. Yeah. I don't know. You are ready. You are ready. Hey! You are ready to go. You are ready to go. You are ready to go. I am ready to go. Eu posso matar os dois de fogo Oh! Estás a rezar? What? Calma-te Mataste os dois de arros? Oh, o soco! Que é que é? Que é que é? Que é que é? Mas isso estava todo buggy e ele estava a dar socos bem da lente É Acho que eles te puderam nerf nos socos Parece Pá, não sei, porque olha aí Oh André Em cima? Em cima de tudo? Eu sei a nova snipers Yep, acho que sim Uuuuh! Olha a ficha! Eu acho que eles faltaram para ti Eu acho que eles faltaram para ti Eu acho que eles não faltaram para ti Tassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassass Eu não tenho placas, fogo! Dudu não tenho placas, fogo! O que é que estão esses tiros aí? O que é que estão esses tiros aí? O que é que está? O que é que está? O que é que está? . . . . . . . . e download their intel before they lock us out Rostel UAV overhead There are 24 enemies active Kill them all I'm on the left side of the house What do you think? I was on the right side of the house What do you think? I was pinged Intel extraction and progress. Keep the area secure The monitor was behind I don't hear the sound from the game Sim, não há placas, ai apanhaste a cena das placas, Tempered. Não há placas nenhumas, eu tenho duas para ti se quiser vir para mim. Hostel UAV no sector. Não se vê ninguém. Como é que eu gosto de fazer isto? Acho que isto nos vai dar a zona ou o que é. Está aqui um... Acho que só dá item. Hostel UAV. Hostel UAV overhead. 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 Faleci todos, que merda Vem cá para baixo Vem cá para baixo Vem cá para baixo Não, está um gajo em baixo Está um gajo em baixo Vem cá para baixo Mas olha para isto Vem cá para baixo Vem cá para baixo Vem cá para baixo Então diga como é que está 64 Minutes Só faço mais um Eeeeeeeeee Eu já contei diga Eu já contei diga Também há um gulag novo Para quem joga em Almazer E há ninguém que joga em Almazer Ninguém joga em Almazer É preciso ser brigando na mão Eu vou aproveitar e vou para o que manda carregar E mete-se mútu então Jesus Christ Estou a gostar Estou a gostar Estou a gostar Mas eles meteram um navio Depois meteram um submarino Mas meteram um navio inteiro Não foi tipo Pronto Mas o que nós estávamos a dizer É tipo O nome de uma location Que é só tipo um carro Não 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 mas aqui tem Sim eu sei Sério mano P5 é bem melhor do PS4 Acabas eles conseguiram fazer Gand up date da PS3 Gand up date da PS4 Jura? Também conseguiram fazer Gand up date da PS2 E da PS1 Mas tipo Imagina os iPhones Os iPhones não são Gand up date do anterior São Gand up Mas as Playstations são sempre As Playstations são sempre Você está de 10 e 10 E os iPhones não saem 10 e 10 anos Mas depois Não devem usar Aí também tem o submarino P1 Práctice é over A real fight begins now Onde é que está esse... Ah é o Shipwreck O que é que eles vestem backers? Shipwreck Não? Porque é fácil É só fazer copy paste Não, não diga É só fazer copy paste Dos barcos que já tinham E nos outros sítios É Malta, vocês estão a começar o jogo Eu estou em 70% 5 segundos Stand by to the blood É, pois vai para a ETERF Está ao menos 64 Quando o Tiago anda para mim Stay alive To keep your squad in the fight O que está chegando só? Set a drop volume For your squad soldier Compate Come on F*** 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 bies Est jugar Est dar uma vida em mim Estão duas equipas em mim Estou, estar Estou F**** F*** Como é que esse gajo não te perseguiu para trás? É um gajo em ti está ali Já, eu fui Fala, eu te falhei Fala, eu não estou aí Ih, falhaste Pronto, é a mesma arma, eu ganho a cursa Ih, Jesus, meu Deus, meu Deus É um gajo Ih, mano, é só um shot O que é que vem nós? Tudo bem? F***, mano, já está em movimento que eu não estou aqui Eu não entendo F*** F***, esqueleto Bimba F***, e acertar tiros, não? Págena, págena, hostiles deploi de counter UAV F***, chê You got jazz, moving in Hostile UAV, in the center Hostile counter UAV, on the floor F***, xí, incoming O que é isso? O que é isso? Quantos que eles eu tenho? Bem parecida O que é isso? Siga baseado aqui, não está aqui ninguém Gente ativa Ei man, sério esse soldado não pode ter ido para outro lado qualquer U.A.V. overhead U.A.V. in the sector Hostile counter U.A.V. is active Oh meu Deus, pode se calar esta voz de merda? Que chato Que barulho Hostiles deploy the counter U.A.V. 10 anos Do ui 7시다 Qualc�ова Web banco Estão do nosso pé ... O que é isso? O que é isso? Cuidado, está o Sniper Vou buscar Ah, não, não sei o que é o outro lado O que é aquilo? O que é aquilo? What the fuck Vistos aí marca as vermelhas e diga Vistas aí de marcas vermelhas Eu não estou a ver nenhuma outra Toteis, e não estávamos a apontar para a cabeça? E depois? Tipo, o Edel e a Tony Eu acho que é Critical Hit porque já tínhamos visto Tipo, você disse Critical Hit e o gajo não fica down Está gente em todo lado E essas armas já... não, não desaparecem Não tem colegas Segue para a zona de segurança agora Já sabia, está gente à nossa frente, vamos morrer Onde está gente? Onde está gente? Onde está gente? Onde está gente? A gente está na bichida! Não, brox, vou botar. Tenho que me matar, vai ser. Também a dar uns tiros. Ok. Eu ainda estou a ver-vos a jogar. Ah, pera que eu saí um segundo. Também up-se. Vale, tá bom. Vamos lá, David. R$39,90. Tristan. Fなので, fio a haben-se. Fio a shapesa, pada forma together, o caso, Dobbo o. Não entende. São hepatiteia quâne xo講a Mola. O que é isto? 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 O que é? O que é isto? 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 Durobs são para ti Não tem arma Aqui Aqui Obrigado Estamos Hidrobs é está protegem Estamos lá direito O que é? Está körde Site Está parado Eu preciso de uma camada 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 O outro, o outro, o outro Eu preciso de uma camada Amor, eu estou bem Você está vazando Eu tenho uma camada Não tem isso Não tem isso Tem alguém aqui Está aqui gente Ativando EMP Onde estão aqui Clip 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 Obrigada É o que? Clutch Descubre 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 Essa arma novo fj imperium É Faz um som Eu tenho uma 그랬ura Eu vi a vidra para ti, forstou? Eu para ti, sim. Penha-se e o bando. Enemy dropping. Está a entrar em ti. Do lado direito. Não, não morras. Eu tenho self. Ele está perseguindo. Não está, não está. O que eles fizeram? 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 Eu vou puxar a mãe. Partiu lá. Tipo da terceiração, escudo. Eu acho que tinha só te ganho destruir. Não morras, não morras. Não morras, não morras. Não morras, não morras. 10 segundos. Está em baixo tudo, no resto. Pelo menos um. Está um que está... Mandou um morter ou precision. Morter. Ok. Isto está a luta. Queres ir para o helicóptero? Já faz isso aqui. É aquele tipo de detetiva.... Tudo bem, estou pegando aqui. Hasta a próxima. Tchau, estou pegando. Ok, eles estão entrando aqui. Ele derpouper. O fogo, mas o sangue O cara está em cima de mim Está aqui dentro, mas em cima de mim Sim, está dentro, está dentro Vou segurar o telhado Vi um cara está caindo Sim, está em cima Estou em cima de mim Estou em cima? Sim Estou em cima de mim 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 Vamos lá, Zequinha Ficou para mim e tudo Tempos Estou em cima de mim 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 E não vamos ver se voar na fase. Não, no monte, no monte, no monte. 14 10 Posso ir ao meu loot? Não Favou Impossível, não dá os seus inimigos. Ele está na frente. Dammit Oh, min... Chiu, chiu, chiu. Calma, calma. Está muita gente aqui dentro. Está gente aí dentro. Cuidado. Oh, mime, zona. Não tem um. Eu não consigo ir a ajudar-te. Estou na zona. Mata-me. Não acredito. Não morre, não morre. Não acredito. Destruí. Ah, estava muito gente aqui dentro. Estava muito gente no túnel. Vejo... Estava... Estava... Estava até a parte de trás. Estava até a parte de trás. Estava... Estava... Estava até a parte de trás. Estava quase o mesmo damage que tu. Menos 4kg. Estava quase o mesmo damage que tu. Eu destruí. Estava por aqui. Pai, eu também, por aqui. Tá Ganda Ganda sesque Tive hoje Tive Sabes os prozões O grupo dos prozões Estavam a pedir beta Ih, olá Tentei aquele roxo Pá, eu não consegui Porque é preciso pôr um calcanhar Numa creme Só que tipo, parece que Tem uma folga no sapato No calcanhar que eu não sentia antes Só que tipo, nunca tinha feito um calcanhar Numa creme Tipo Vai dar difícil Por isso não sei como é que vou fazer Mas já arranjei outro projeto Que é mesmo fixe Que também consegui fazer um ovo Que os prozões não conseguiram Que é bem top Sempre fixe Arranjei também um gajo Que se calhar me vai comprar Os sapatos cinzentos e verdes Da Decathlon Não podres Mas os meus dedos estão a chorar mesmo Tipo, acho que Acho que no dedo Nos dois dedos Da mão esquerda Estou Tipo, a sangrar por baixo da pele Assim Também frágil Ah, eu estava a te perguntar Achas que Dá para pôr tape Há bem gente que diz que não Dá para pôr tape Tape na ponta dos dedos Há bem, há bem gente que diz que não Porque escorrega Mas já vi pessoas a dizer Tipo, umas maneiras para Não tem de saber o que é que estáis a dizer Não dá para pôr o que é Tape nas pontas Tipo, mesmo na ponta Tipo, normalmente Que, mas erros das mãos? Sim Quem não havia de dar É para isso que serve a tape Tipo, há pessoal que não gosta de pôr nas pontas Põe tipo, pessoal Põe mais abaixo Porque diz que escorrega Eu acho que dá para pôr Mas bom Cuidado, há quem põe ainda para pôr a pele Pois é, eu vou pôr para pôr a pele Não vou pôr, Tiago, não vou pôr a pele A pele tem que tomar a pele Tipo, é terrível Outro, pôr em bar com um toque nos dois Ah, não sei se Mas se tivesse a botar a fazer alguma coisa É que está me a doer, acho que é Ai, salve Estão de merda Está um Dud em mim Sim DUDE, pensava que eras tu, o gajo nem me matou, tens que ir ver o meu stream Foi legal Pensava que eras tu aqui Mas está mais gente Sim Maravilh Mas está mais gente Sniper Sniper Raper aqui Sniper Sniper Fistar São Dud a cair em nós Eu acabei de me atirar para a pele Não acredito Estava a olhar para o filho e eu virei-me... DUDE! Sobe caraças! Oh DUDE! Eu ia arrachá-los quando tu estavas a lutar e ele não estava a dar! DUDE! Eu estava a spamar o quadrado quando tu estavas a lutar com eles! Ele matou-me quando estava a decidir então devia estar bloqueado! Não, mas dá para subir duas pessoas seguidas a manter-me no meu nome de ti! Marquei uma SNG! Óbvio que não podes ir exatamente ao mesmo tempo mas dá para ir seguidinho! É porque tem aquele tipo de pilar estúpido no meio! É... É que foi mesmo azar! Eu estava a olhar para o filho porque eu ouvi alguém no filho! Mas depois também tinha alguém nos quartos! Só que assim que eu parei de olhar para o filho e apareceu o gajo do filho! Vamos lá ver aquilo que tu estavas a dizer! O que é? Já nem me lembro o que é que disse! Hii! E ai o gajo ficando burro Estavas a dar luta de costas para ele e vim desce-lhe um 360 O gajo porque desce-lhe um 360 E ai o gajo 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 como mario O arm up is over Stand by for deployment to the warzone E ai o gajo 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 É preciso que tu Tu tenhas tipo uma semana Trabalhar intensivo É preciso que tu tenhas uma semana Trabalhar intensivo E eu uma semana em que não tenho a aula E que meus amigos e a coordena estejam fora Para eu conseguir Outro Para que a grande arse Conte É certo É certo Trabalhei todos os tiros Partiu o escadão Entalei o escadão para cá em mim Eu me deu um dano! Eu me deu um dano! Rússia! 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 Oh meu Deus! O cara que rússou! Eu estou a matar Não mataste que eu matei, não é? Não, ele só Eu vou a gás aqui Cuidado que ele pode estar a subir Cuidado que ele pode estar a subir Cuidado Nome? Eu vou te ajudar outra vez O que é eu? Não, ele mandou-se para mim Está aqui um! Dois no mercado, Tats Dois no mercado Dois no mercado Oh! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu não estava a conseguir pegar a arma Dois no mercado Eu vou ir para ti 4 segundos Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui em ti! Hostile UAV active Colete? Sai! Estes jogando até o Z Estou ali para terminar Ah! Tem mim! Está aqui! Não sabia Eu já estava tipo... Mounted olhando para a porta Estão dois! Estão dois em baixo! Saltou! Saltou! Não saltou! Não saltou! Ok, tu... Tem que buscar armas ao... Ao... Outwater strike é inbound! Outwater strike é inbound! Rrrrrrrr! Botan no... Deu aterman Deu aterman Deu aterman Deu aterman Estamos livres, não estamos? Sim, senhor Oh, meu Deus, não monta Vou tentar ir para a casa grande Oh, meu Deus, não montamos de foda-se Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não vejo Não vejo Eu estou tipo a olhar e não vejo ninguém Vamos lá 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 Vou buscar o meu lado e carreira Não sei Eu tenho um UAV no setor A sua equipe está na zona de segurança Ah meu Deus! Estou batendo as costas! Sim Eu não perdi a missão Segui Aqui! Isso é merda todo e não consegui ver ninguém Eles estão na luta, vou saltar, vou tentar arrastar por trás deles Ah, é difícil de tentar, mas eu não posso ver Estamos aqui no Contento Vermelho Mais à frente Hostile UAV, em frente Hostile UAV, em frente Hostile UAV, em frente Corpo de morte Não vai cair em mim Atach? Não Aqui Hostile UAV, em frente Aqui Fogo Anda para mim A zona está em mim Sério aí pessoal, vamos ver o que vai dar Estás fixe? Sim Não, lá Da minha frente, não sei Ah, estou a ver Filho da puta, estou safe Portanto, tens que eu testo lá Tô lá Puxa para trás Postal para trás Partido frameworks Todos Um foi para trás E o outro mais Babel Um foi para trás Estás cruzando Está aqui Incluído à outra não estão ali A врагó, também Foi mais para a direita. É possível. Então eu vou o máximo para a direita. Mas eu acho que um deles foi para o tonel. Por isso eu acho que... Eles eram tirados os dois para o tonel. Não vejo ninguém. Sempre. Apanhamos a pin? Não, não é preciso. Eu vou apanhar. Tires à nossa direita. Marca se conseguires. Não vejo ninguém, mas ouvi tiros. Tipo, nesta direção. Exatamente aquilo que abriu a máquina. Está aqui. Fiquei no nosso pé. Fiquei no nosso pé. Oh meu Deus, ande para mim. Porquê? Porque estou dentro. Não consigo. Não consigo. Onde é que está a gente? Vou soltar para ti. Down. Ah não. Fogo. Apareceu o vermelho. E parti dos escudos todos. Então pareceu super que era down. Coisa. Bada estúpida. É o... À esquerda. De que calhar. Ui. Descubre o link. Deve estar de arriba. Não. O que está? Está um de cada lado, talvez. Não é ninguém. Dá para disparar pelo meio das paletes. Das cenas. Tirei dos outros estados. Aqui? Tirei dos outros estados. Aqui? Reloading. Está do lado direito. Tem gente mais nós. Estou aqui. Vou acabar. Estou de snipers. Vou acabar. Estou aqui. Está. Está. Estou. Estou quase que matou. Estou alto então. Nós temos que해�oses que essa espécie. Tenes? Não. Tenhe. Só tem um empowerment. Tenho três escoltos também. Tenho sem. Eu não estou de ladoask. Vamos ver se sabias Estamos fixos porque assim dá para saltar Eu acho que saltamos Tentamos ir para o atalhado Se falharmos vamos morrer Está ali Comando, consegui, consegui Estou a coberta da gás Estou a coberta da gás AHHHHH 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 Vou morrer aqui Já morri, tipo, eu esqueci Estão aqui dentro da zona Estão aqui dentro da zona Não sei, vou morrer Estão aqui dentro da gás Estão aqui dentro da gás Não tinha colete Pá, é meio noite eu tinha Vou deitar Tchau 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 tchau